Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. E este é o Pó de Estreias, nosso podcast semanal em parceria com a UCI pra falar sobre estreias e histórias do cinema. Tem coisa mais deliciosa do que isso? Com pipoca, com refrigerante e com companhia! Estamos aqui com a Lully e não é a de mentira, é a de verdade. Essa é de verdade. Quantas vezes já fizeram essa piada com você? Várias, mas você pode. Então tá bom. É a primeira vez que eu faço publicamente, assim. Então tá tudo bem. Gastei minha carta da piada. Tá tudo bem. E como que você está neste dia? É importante saber como a pessoa tá. Olha, então, segunda-feira, né? Ontem eu fiz uma festa junina lá em casa. Que beleza! Eu vi nas stories. Eu ainda não tirei as bandeirinhas do teto, que eu comprei. Mas tá pronta pra falar de cinema. Sempre, óbvio. É bom, né? É bom que segunda é sempre ingresso mais barato. Aí a gente consegue falar de cinema com dicas boas pras pessoas. Excelente. É verdade, é verdade. Inclusive, hoje, como a gente tá no shopping… Eu também adoro o pano amém. O cinema tá lotado de crianças. Tá, tem muito de criança. Eu ia perguntar, o que tá acontecendo? Hoje é feriado escolar, alguma coisa assim? Cara, divertidamente dois. Divertidamente dois. Tá, tipo, muito incórdia. As crianças, cada uma assumiu a personificação de uma emoção. Tem várias ansiedades correndo por aí. Várias. As mães, então, estão ansiosíssimas. Eu vi algumas ansiedades. Você já assistiu o Divertidamente dois? Ai, não. E quais são as suas expectativas? Já vamos começar assim? Porque Divertidamente dois tá em cartaz. Isso, estourou semana passada. Já bateu o recorde de bilheteria. Já é um sucesso. Não só em número, como visual. Porque a gente tá vendo aqui o sucesso que é. Play na segunda-feira, gente. Impressionante. Quais são as suas expectativas para Divertidamente dois? Ah, então. Eu tava com uma expectativa muito alta pro um. E aí, não vou dizer que eu me decepcionei. Mas eu senti que eles podiam ter ido por um caminho. Que seria de ver as emoções na cabeça de todo mundo. Não só na cabeça da Riley. Ah, tá. Que em alguns momentos acontece, né. Aquela discussão no jantar, no final do filme. São os meus momentos favoritos. Mas eu conversei com algumas pessoas que viram o dois. E sem tomar spoiler, né. Eu fiquei sabendo de algumas coisas legais. Então, tô agora dosando a expectativa. Tá. Antes a minha expectativa tava baixa. Agora ela tá média. Tá bom. Acho justo. Mas eu acho que é o modelo ideal de expectativa pra você ir pra você lendo. É. Porque se você elevar demais também, é quase certo de você se decepcionar. A queda, o tombo vem, né. O tombo vem. Grande. Quando a expectativa cresce. Mas vamos começar do começo. Agora que a gente já sabe que você tá com a expectativa moderada. De leve para... Depois vá ao Instagram da Luri para ver o que ela achou de Divertida Mente. É, em breve. Em breve verás. Mas se eu não gostar, não vou falar não. É, mas aí já fica a resposta. Exatamente. A resposta. Se não tiver nada... Não rolou. Mas vai rolar. Eu tenho certeza que vai rolar. Cara, todo mundo pós-pandemia vai se identificar com cinco minutos de Divertida Mente. Cinco minutos de ansiedade. São cinco minutos. Não eleva a expectativa. Não eleva. Ele tá ótimo do jeito que tá. Não é a expectativa de ver a ansiedade. Eu estou investindo na ansiedade dela. É, ali é, ali é. Entendi, entendi. Vamos começar do começo, pra galera te conhecer e entender de onde veio a Pequena Lully e sua história com o cinema. Nossa, Pequena Lully. Vamos lá. Bom, desde 2011 eu criei o conteúdo sobre cinema na internet. É, eu sou formada em cinema. Então na época que eu tava na faculdade eu comecei a fazer conteúdo sobre isso. Eu gostava. E era uma época onde não existia a expressão creator economy. Ah, eu amava essa época. É, uma internet mais marota. Assim, exigindo. É, mais raiz. Da galera. É, então eu fazia conteúdo que eu queria encontrar gente que gostava das mesmas coisas que eu. E acho que esse é o melhor jeito de começar, pela paixão, né. Então eu fiz… Durante muito tempo eu fui o maior canal apresentado por uma pessoa só, o maior canal apresentado por uma mulher, tudo no segmento de cinema. E fui uma das primeiras pessoas a fazer cobertura de segunda tela do Oscar. Então eu vi muita coisa acontecendo na internet. Quem tava lá quando tudo aconteceu? Era tudo mato. Era muito mato, né, cara? Alguns lotes já tinham sido carpidos. Por algumas pessoas chegaram antes. Mas em geral eu vi a internet se transformando e a creator economy realmente acontecendo. As palavras foram mudando. Antes eu era blogueira, depois eu virei vlogueira, depois youtuber, depois influencer ou influenciadora. Sim. E agora estão falando mais comunicadora. Mas eu gosto de dizer que eu sou uma traficante de cultura. É muito bom. Eu vi isso no seu Instagram. É muito bom. Achei curioso. Cara, a gente desistiu dos títulos, né. A gente é uma crise em banda mesmo. Não, teve um… O último que falaram pra gente é que nós éramos dinossauros da internet. Ai, eu falei… Ah, gente, muito obrigada, hein. Caramba, já tô nesse patamar paleolítico? Então quem olha de fora não entende, né. Mas 10 anos na internet são 100 anos da vida sem internet. É uma vida inteira. É verdade. Muita coisa muda. E a gente se percebe, né. Eu olho os meus vídeos de 2011, 2012. Eu falo, quem era essa criança? Achando que era alguém na vida, gente. Falando esse monte de certezas. Fim certeza. Já mudei todas, 500 vezes. Graças a Deus, né. Você se reassiste? Olha, eu fiz um exercício bem interessante durante a pandemia. Porque eu sempre quis transformar o meu conteúdo em podcast. E eu achava que eu não tinha tempo pra isso. Aí a pandemia forçou com que a gente tivesse tempo pra fazer algumas coisas. Sim. A gente fica em casa, não tinha mais jobs. Então eu peguei todos os meus vídeos. Eu fiz um… Já usaram um trelo, né? Eu fiz um trelo maravilhoso. Sério? Todos os meus vídeos. E daí eu dividi em temporadas. Que foi o esqueleto do meu podcast. Então a primeira temporada… É do Laboratório Cinema, meu podcast. Sim. Primeira temporada é sobre como fazer filmes. Segunda temporada é sobre como fazer crítica. Terceira temporada é sobre como fazer roteiro. Porque eu tinha alguns vídeos específicos, assim. Tipo, de Arrata do Herói, essas coisas. Ah, então você pegou o material que já tava pronto. Formatei pra um… Incrível. Pra um formatinho de podcast. Então o que eu vi quando eu fui reassistir esses vídeos. É que muitas coisas ou estavam defasadas por causa do tempo. Porque tem uma temporada ali que é sobre cinema brasileiro. Que tem algumas coisas que mudaram em termos de leis. Tá. Então projetos de leis e algumas regulamentações. Tem um vídeo que eu falei sobre a lei da TV Paga. Na época ela tava recém-aprovada. Então eu tive a oportunidade de revisitar esse assunto mais de 10 anos depois. Pra dizer qual foi o legado dessa lei. Caramba, isso é muito legal. Então, eu peguei, tipo assim, o recheio dos vídeos. O que era mais importante. Tirei a abertura e encerramento. E criei uma abertura e encerramento pro podcast. Então eu falo também algumas coisas que eu mudei de ponto de vista. Tipo, ah, isso aqui eu achava que era certo. E depois eu achava errado. Mas você se insere no meio do conteúdo. Não no meio. Eu fiz uma introdução e um final. Tá. E aí no final eu falo, ah, perceba aquela hora que eu falei tal coisa. Hoje em dia não sei o quê, não sei o quê. E no final também eu proponho um exercício. Porque como a pegada do laboratório de cinema é como se fosse um curso de cinema. Pra você aprender, você tem que fazer exercício também, né? Isso é muito legal. Quem quiser assistir o podcast só ouvindo e sendo passivo, não tem problema. Mas quem quiser fazer essa atividade extra, vai exercitar alguns conhecimentos do podcast. Então foi uma boa experiência, assim, de revisitar e entender. E observar o que eu tava sentindo em cada momento. Porque acho que teve uma época de estar muito deslumbrada com as coisas que estavam acontecendo. De repente entrar em crise, que eu tive burnout em 2017. E eu continuei gravando alguns vídeos depois. E aí, depois disso, eu tava postando a primeira temporada. Alguém surgiu com uma dúvida que eu não tinha nos meus vídeos. Aí eu falei, ah, vou fazer então um vídeo de encerramento da temporada que seja inédito. Então se tornou um formato. No final de cada temporada tem um conteúdo inédito. Que é uma entrevista com alguém daquela área. Ai, que legal. Na primeira é sobre preparação de elenco e atuação. Na segunda é também sobre crítica, enfim. Nossa, isso é muito legal. Foi um exercício profissional e psicológico. É isso que eu ia dizer. Vai muito pro campo psicológico mesmo, né. De você valorizar o que você fez. Geralmente a gente deixa pra trás, né. E fala assim, ai não, eu não sabia direito das coisas. Que vergonha. Mas não, você lapidou o que você tinha feito. Isso é muito legal. Exato. E o conhecimento agrega, né. Achei muito evoluído. Eu acho que depois de tantos anos trabalhando com um cinema, né. Indiretamente. A gente percebe que todo o conhecimento que a gente adquirir acadêmico sobre cinema. Agrega na nossa visão sobre o que a gente tá assistindo, né. E aí dá um outro ar, outra graça. É, é. E aí é interessante isso, né. Porque todo o conhecimento acadêmico sempre foi muito fechado. E a internet tá abrindo essas portas, né. Descancarando, é. Não, mas foi com tudo, né. E essa… Esse privilégio que a gente tem de poder falar com pessoas da área. Com uma facilidade muito grande, assim, né. De serem pessoas acessíveis. Pra você, principalmente. Que não apenas comenta filmes na internet de uma forma fã. Mas você é uma profissional inserida no mercado de cinema. E deve ser uma oportunidade que muitos profissionais desejaram ter ao longo da vida, né. Você tem microportas que a vida pode te abrir ali através desses contatos. E como que é esse seu braço, assim, de trabalho? Esse seu lado por trás das câmeras e não lule apresentadora. O meu noivo brinca que ele faz um stories quando eu tô trabalhando. E fala, profissional Luísa Clasen em ação. Então, lá do profissional Luísa Clasen, é muito engraçado. Porque às vezes eu chego num set, muito porque alguém me convidou. Já trabalhou comigo, conhece meu trabalho. E outras pessoas não sabem que eu faço conteúdo por internet. Então, em algum momento, as pessoas descobrem. E é sempre uma reação engraçada. Tem gente que começa a ficar, tipo, nossa, mas o seu conteúdo é muito legal. E tem pessoas que não ligam. Porque, realmente, a vida não é internet, sabe. Então, é muito louco isso. E é muito legal poder chegar num ambiente onde ninguém te conhece. Acho que é uma oportunidade que… Quem nunca teve um gostinho da fama, talvez ache que isso é bobagem. Mas imagina se o Justin Bieber não daria tudo pra ir numa padaria anotivamente. Não que eu seja o Justin Bieber. Não, mas eu entendo o que você fala. Teve uma vez que a gente tava na San Diego Comic Con. E eu tava na fila de criadores de conteúdo, assim, de lá, imprensa. E tava lá quietinho, mexendo no celular. Ele tinha ido comprar coisa pra comer. E aí, um cara que tava atrás de mim, puxou o papo. A gente começou a falar dos painéis e tudo. Ele falou, ah, você é de onde? Ou do Brasil. Ele, ah, que legal, me passa seu Instagram pra eu ver. Mas a gente tinha conversado, assim, uns 40 minutos sobre o evento, sobre San Diego, sobre tudo. E eu na fila da comida. Quando ele viu o Instagram, ele falou, nossa, mas você é famosa no Brasil? Porque lá é muito diferente daqui, né? A concepção de números lá é diferente. 10 mil no Brasil é criador pequeno. Lá é criador grande, já. Então é uma proporção muito diferente. Aí eu falei, não, imagina. Só falo de série e filme, não sou famosa nem nada, não. Mas, tipo, é gostoso. Quando a pessoa não te conhece, não sabe nada do seu trabalho e conversa com você. Sem essas amarras e esses muros, assim, né? Da criação de conteúdo. Eu queria muito que voltasse a ser como a internet de 2011. Era mais leve isso, no início. Sinto um pouco de saudade. É, é. Mas eu queria falar agora também… Ah, só um comentário pequeno, porque você falou do negócio do meu outro braço, né? Sim. Eu tive uma certa dificuldade de fazer essa mudança. Que eu acho que também é uma coisa que poucos criadores falam sobre isso. Porque a gente usa a internet, seja pra ficar famoso ou pra ser famoso. Então, às vezes, você transforma isso em outra coisa. Tem gente que abre restaurante, sei lá. E aí, eu queria voltar pra trás das câmeras. Só que as pessoas achavam que eu era uma influenciadora, apenas. Que eu não ia pegar um 3D pra levar pra um lado do set, entendeu? Então, eu tive muita dificuldade pra esse início de voltar pra área que eu já tinha trabalhado antes. Então, quando eu consegui meu primeiro convite pra trabalhar num set como assistente de direção, aí sim que os outros vieram, sabe? Porque acho que ainda rola esse preconceito de que influenciadora é uma coisa muito fútil, muito superficial. E eu entendo, porque tem um segmento da galera que a gente conhece que é assim mesmo. Mas eu não era e eu tava querendo a minha chance de me provar, né? Nossa, isso é bem complicado, assim. Mas eu acho que é em todas as áreas, né? A gente sempre é desvalorizado. Tipo, eu lembro quando eu trabalhava em empresa, né? Eu sou administradora. Então, eu trabalhei durante muito tempo em empresa. É assim. Se você chega tentando provar que você tem capacidade, as pessoas vão te ver pelo seu cargo. Vão te limitar ao seu cargo e não vão enxergar possibilidades através de você. É você que tem que ficar lutando meio que sozinha. Acho que é por isso que nessa área da criação de conteúdo, a gente se afasta tanto dessa imagem tão brilhante de ser famoso, assim, na internet. Eu ainda acho esquisito quando alguém olha pra mim. O meu primeiro pensamento não é me conhece de algum lugar. Eu sempre penso, por que essa pessoa tá me olhando? A minha blusa tá suja. É o meu primeiro pensamento sempre. É, foi o fato de um mercado dominado por homens, como enxerga o papel da mulher nesse mercado, né? Sim. Com indiferença. Ou então, que é sensível demais pra algumas coisas. Emocionado demais pra algumas coisas. E aí, eu acho que a gente tá vivendo um momento de quebra de pensamento sobre isso. Sim, sim. Como que foi pra você no início, com relação ao mercado extremamente masculino? Porque você foi cinema desde o início. E o cinema sempre foi muito masculino na internet, na criação de conteúdo. Como que foi? Eu acho que eu tenho um lado muito privilegiado meu, porque eu fui criada por uma mulher que já estava acostumada com o ambiente super masculino. A minha mãe é militar. Ela foi da segunda turma de mulheres da aeronáutica. Legal. Então, assim, eu tava 100% acostumada a ouvir ela contando do dia a dia dela dentro do quartel, de como ela lidava com os chefes dela. E muitas vezes eu já vi ela contando pra mim que ela tava engolindo sapo, que ela tava dando uma ideia, que outra pessoa tava recebendo crédito. E aí, eu tive que entender esses meus sentimentos antes de eu estar lá à prova, sabe? Como se eu fosse um peixinho no aquário, assim, só observando e podendo entender como é que eu ia reagir em relação a isso. Então, quando eu cheguei em sets, ou até mesmo na internet, porque até hoje, quando a gente olha quem faz conteúdo sobre cinema, acaba sendo muitos homens. Muitos homens, sim. Então, eu comecei a entender que isso não foi um choque pra mim. Porque eu já tava, tipo, já tinha dado essa espiadinha na… Você já sabia que a vida era assim. O mundo era dos homens. Não, era o nicho, né? Era o mundo mesmo pra você. Nossa, é um grande privilégio mesmo esse pensamento. Pois é, mas é tudo um castelo de cartas. A gente vai dar um chute nisso em algum momento. Ah, vai. Estarei lá. E vou falar, catem vocês, que a gente não vai catar carta nenhuma agora também. É bem nessa energia. Mas voltando mais no tempo, por que você fez faculdade de cinema? Então, eu fiz dois vestibulares, quando eu fiz vestibular. Eu fiz de cinema. Vestibular e cinema, gente. Não! O que desse eu ia. Eu queria muito ter feito biologia marinha. Por quê? Mas como eu tava em Curitiba e não tinha mar, eu teria que me mudar. Então, eu acho que vou deixar isso pra um outro momento, se eu não passar nesses dois que eu tentei. Eu fiz de cinema e fiz de design de produto. E aí, o vestibular de cinema, como ele era uma faculdade de artes, tem um lance que eu não sabia, que se você faz o vestibular pra uma determinada instituição, eles precisam te testar pras áreas que eles têm professores pra corrigir as provas. Eu não sei se ainda é assim, por causa do Enem mudou muita coisa. Mas como era uma faculdade de artes, não tinha química, física. Que beleza! Graças a Deus! Então, eu consegui ir muito bem na prova de cinema. E quando eu fui fazer a prova de design, eu já sabia que eu tinha passado em cinema. Ah, tá. Então, eu passei a primeira etapa de design. E a segunda etapa era conhecimentos específicos. Então, era aula de desenho mesmo, né? Prova de desenho. E aí, nessa eu não passei. Eu passei bom cinema, então, né? Pois é, mas eu fico muito feliz. Mas já era a vontade principal? Era, com certeza. Porque eu tinha tido conhecimento da New York Film Academy, quando eu tava no colégio. Só que assim, eu já era bolsista numa escola muito cara. E minha mãe virou pra mim e falou assim, filha, vamos achar uma coisa de graça pra você estudar? Uma maior tanto quanto caro, né? Aí, eu falei, beleza. Botei o meu sonho da New York Film Academy debaixo do braço. Deixei pra depois. E realizou. Realizei. E aí, descobri que tinha um curso de cinema gratuito na Faculdade de Arte do Paraná. Que era muito perto da minha casa, inclusive. Ah, isso é legal. E aí, o lance é que na época que eu entrei, ele ainda não tinha uma primeira turma formada. Ele ainda não era reconhecido pelo MEC. Então, a concorrência já era bem alta. Porque era um curso meio que conhecido, assim. E aí, quando foi aprovado pelo MEC, triplicou a concorrência. Mas foi muito bom e eu amei a experiência. Então, você foi da primeira turma? Não, não fui da primeira turma, não. Já tinha uma turma, mas eles não tinham formado ainda. Entendi. E eu sempre gostei de alugar filmes, ver os extras do DVD, sabe? Os meus amigos iam lá pra casa, eles falam… Cara, a gente sempre aluga filme, vai ver na casa dos amigos. E na sua casa é onde você coloca, tipo, cenas deletadas. Como é, cara, os diretor. A gente fica até o final dos créditos. E aí, eu percebi que a minha paixão por cinema era diferente do que as outras pessoas consideravam… Ah, eu gosto muito de filmes. Sim. Não, você não gosta tanto assim. Mas você queria fazer o quê? Eu achava que eu ia ser diretora de cinema. Tá. E aí, entrando na faculdade, eu descobri que direção é uma mega responsabilidade. E aí, eu falei, cara, acho que dá pra trabalhar em equipe e eu ser mais detalhista numa coisa, né? Mais focada naquilo. Sim. E aí, eu fiz estágio de assistente de produção, assistente de montagem. Durante algum tempo, eu achei que eu ia fazer montagem. Eu já fiz continuidade. Então, o bom da faculdade de cinema também é que dá um gostinho de cada coisa, né? Certo, né? E aí, eu saí da faculdade meio que não pensando muito nisso. Porque eu já tinha começado o meu canal, eu já tava meio que bombando. Aham. E aí, quando eu voltei pra trás das câmeras, foi no momento que eu percebi que eu tenho aptidão pra ser assistente de direção. Que é uma coisa que tem a ver comigo. E fazendo o trabalho de assistente de direção, eu falei… Hum, eu poderia ser diretor, assim. Ai, que legal! Que legal, e tu quer? Eu dirigi o podcast da Maria Ribeiro, né? O GNT, que chama Parou Impa. É bem legal, vamos lá ver. Muito certo. E eu dirigi duas webséries também, que estão em pós-produção. Então, vamos ver. Quem sabe. Quem sabe o cinema vem aí. Quem sabe vem aí. Vem aí, vai ser muito legal. Sim. Imagina. Nossa, seria muito legal. E essa diretora que tá em Cannes esse ano? Com licença. Seria um pouco muito… Seria bem interessante. Seria. E cara, eu acho que a nossa geração venceria. A nossa geração dinossaura da internet, venceria através de você. Todo mundo ia falar assim, eu conhecia desde que era vlogueira lá nos auros tempos. Vlogueira, blogueira. Vlogueira com B. Vlogueira. Lá nos auros tempos. O que é? Tem Cannes por merecimento, por insistência e sobrevivência. Essa vai ser a nossa defesa. Mas e como que você foi pra New York? Filma Academy. Acho que todo mundo, mesmo não estando inserido no lado acadêmico do cinema. Tá. Olha, tipo, a gente quando foi lá que a gente passou perto, eu fiquei, tipo, dá até um negócio, né? Você passar perto ali, tipo, só tem o nome. Mas incrível. Dá uma energia, né? Tipo, pessoas incríveis passaram aqui. Sim. Como que foi? Cara, foi muito na hora certa, no lugar certo. Porque, como eu falei, eu já conheci a New York Film Academy de ir em feira de estudante, né? Saber, tipo, o que que tem aí. Inclusive, na feira que eu fui pra saber o que que eu ia fazer depois do colégio… Aliás, eu posso beber esse copo? Não é cenográfico. É seu. Pode comer a picota. É, a picota também não é cenográfica. Isso. Inclusive, eu fui nessa feira de estudante, vi a New York Film Academy, peguei a brochura lá. Falei, meu Deus, isso é incrível. Mas aí, botei debaixo do braço, né? E a minha mãe descobriu um curso de intercâmbio. Aí, ela foi fazer intercâmbio. Ela? No Canadá, ela ficou um mês. Nossa, que incrível. E aí, eu falei, bom, beleza. A New York Film Academy é um sonho muito distante, porque é muito caro. Aham. Pelo menos pra mim, a realidade daquele momento, né? E aí, eu sempre recebi e-mails deles e coisas assim. E aí, eles mandaram um e-mail que era sobre uma pessoa da New York Film Academy que estaria no Brasil pra entrevista, tirar dúvidas e tal. Tem muito disso, né? Você vai fazer um investimento desse tamanho. Sim. E assim, se você quer ir estudar, sei lá, na PUC, você vai lá na PUC e você conhece as instalações. Não é muito simples você ir pra Nova York e conhecer as estruturas de uma faculdade, se você nem sabe, você vai querer estudar lá. Então, às vezes, eles fazem isso. Eles viajam a alguns países que eles sabem que tem muito potencial. E eles vieram pro Brasil. E aí, eu mandei o meu e-mail, tipo, ah, você tá interessada, né? Vamos ver. E aí, quando eles entraram em contato comigo, tava rolando a Campus Party. Nossa. E eu tava fazendo uma live. Porque eu sempre fazia as lives na Campus Party, sortava camiseta e tal. Era muito bom. Outros tempos de internet, né? E aí, eu falei, eu respondi pra moça, ah, desculpa não ter atendido, eu tava numa transmissão ao vivo. Aí ela, mas o que você faz? Aí, eu mandei meu canal. Aí, eles, hum, a gente quer conversar com você. Ai, que legal. E aí, eu cheguei e o Roger, que é a pessoa que aparece nos meus vídeos sobre a Nerf Film Academy, foi ele que me entrevistou. Ele falou assim, cara, a gente gostou muito do seu conteúdo, você fala sobre cinema, a gente quer que você venha passar um mês estudando a Nerf Film Academy, pra mostrar pras pessoas como é que é e tal. E aí, eles te levaram? Eu paguei passagem e acomodação. Tá ótimo já, gente. Eles me deixaram tudo de graça, tuition, mensalidade, tudo isso. Que delícia. E todas as instalações da faculdade, eu podia usar câmera e tal. Que delícia. E a experiência pra você? Foi sensacional, porque eu achei que talvez fosse ter um pouco de repetição, porque eu fiz o curso de filmmaking, e eu já era formada em cinema. Aí eu pensei, bom, deve ter alguma coisa aí que deve ser repeteco, mas tudo bem, porque eu… O seu signo? Eu sou Libra. Cara, você é muito centrada nos seus pensamentos. Porque eu ia mandar uma mensagem pra minha mãe falando, mãe, foi em Nova Iorque. Como? Não sei. Eu tô, me convidaram a vir. Não, mas… Não, porque eu já fiz um curso. Nossa, mas eu não ia nem lembrar que eu era formada. Caraca, cara. Eu era muito equilibrada. Os pensamentos assim, ó. Nossa, nunca, nunca que eu seria assim. Ah, minha mãe não vai dizer que eu sou equilibrada, não. Porque ela tava comigo até dois dias antes da minha viagem, procurando acomodação. A minha descobriria quando eu já estivesse lá. Essa é a grande questão da minha vida. Não, mas vai, continua. Achei sensacional o seu pensamento. É, eu pensei assim, algumas coisas vão se repetir. Só que daí eu me dei conta de como é diferente a maneira como a gente faz cinema aqui e lá. E isso foi um grande aprendizado. Porque eles já têm um pensamento mais de indústria. Eles falam muito sobre as condições técnicas e legais mesmo pra você gravar alguma coisa. Tipo, aqui se você escreve um roteiro de uma cena policial, você vai numa loja de fantasia, aluga uma roupa de policial e grava com você em qualquer lugar. Pode ser na rua, pode ser no shopping, pode ser em qualquer lugar. Lá, pra você fazer qualquer cena que tenha bombeiro, policial, médico, você tem que ter um permit especial pra isso. Não é só um permit pra gravar. É um permit pra dizer, olha, essa pessoa vai estar vestida de policial, mas ela não é um policial. Ela vai estar com uma arma de fogo, mas tem um armeiro no set. Então, essas coisas nunca passaram pelo meu aprendizado na faculdade de cinema. Porque eu acho que aqui a gente tem uma certa flexibilidade. De uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, sabe? Sim. E lá era bem mais rigoroso e tal. E eu podia aprender com professores o mundo inteiro. Meu professor de fotografia era italiano. Ai, que incrível. Então, foi muito legal. E cada exercício propunha coisas diferentes. Foi um mês muito intenso. Eu amei demais. E você carrega o legado de tudo que você aprendeu? Com certeza. Você enxerga no seu trabalho tudo isso? Com certeza. Acho que essa é a parte mais legal, né? É você revisitar esses momentos, assim. Fica, cara, eu estou vivendo aquilo que eu estudei. E tô aplicando, e tô lembrando, e tô passando pra frente. Porque agora você multiplica isso, né? Você leva pra outras pessoas. Isso é muito incrível, né? Eu acho que isso foi muito visível. Especialmente na direção de fotografia. Porque eu tive aula na faculdade com o Alziro Barbosa. Que é um mega diretor de fotografia. Eu acredito. Ele é conhecido. Sou péssima com nome. Ele dá aula, ele dá cursos de direção de fotografia. Ele é especializado numa estética de filme russo. Sei lá, eu não sei explicar muito bem. Mas eu tive vários semestres com ele. A gente teve um semestre que a gente usou película pra gravar. Porque ele tinha contato com um estúdio em São Paulo. Estudo lá em Curitiba. Tipo, eu não tinha acesso a isso lá, sabe? E quando eu fui pra New York Film Academy Eu já tinha tido a minha vivência de fazer vídeos pro YouTube. Então quando eu tava nas aulas com o Alziro Os números eram coisas muito abstratas pra mim. Porque o número do diafragma, do obturador, do ISO Aí coisas técnicas de película Eu ficava 100% perdida na direção de fotografia. E aí quando eu fui pro YouTube Vocês também viveram isso. Comprar uma câmera, escolher como é que a gente vai setar essa câmera. Aí bota no automático, aí bota numa configuração. Vai ser testa, os resultados, as diferenças. Então quando eu fui pra New York Film Academy Eu tava um pouco mais preparada Pra entender esses números Entender essa parte toda, sabe? Então foi muito legal agregar esse conteúdo todo. E recentemente nessa websérie que eu dirigi A gente tinha uma diretora de fotografia Que ela deixava bem livre, assim. Então eu podia falar diretamente com os operadores de câmera A gente tinha muita troca. E eu tomei algumas decisões Em termos de direção de fotografia Tipo, usar um determinado filtro Iluminar de determinadas maneiras Que davam efeito E eu recebi um feedback maravilhoso De um dos operadores Falando, cara A nossa websérie mudou a maneira como eu enxergo o meu trabalho Porque agora eu posiciono as luzes Pensando na maneira como você me mostrou e tal E eu fiquei tipo Gente, eu nem sou a diretora de fotografia É sim, na prática é Pode não ter o título ali Mas na prática é Porque é algo que você gostou, né? Exato De aprender e de aplicar Então é Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade Mas daí eu fiz as pazes Ai, que bom O YouTube me ajudou a fazer pazes Com muitas coisas que eu não gostava Nossa, me ajudou muito também Mas eu acho que é a solidão desse trabalho também, né? Sim Você tem que fazer tudo Você tem que fazer tudo Então até o que você não gosta Você vai ter que dar teu jeito Eu sou muito anti-roteiro Jura? Muito anti-roteiro Mas como é que você se planeja? Nossa Então É assim Muito diferente Eu nunca vi Nada parecido Não consigo ser igual Ela fala assim Cris Liquidificador Você fica meia hora Falando sobre liquidificador Eu faço E aí liga e fala Sem nada Nada Ela não precisa de nada Pra falar por muito tempo Sobre um determinado assunto É tipo aquele vídeo Daquele gringo Falando que os brasileiros Têm esse dom Já viram isso? Isso, é isso Eu ouvindo esse vídeo Falei Cara, não é todo brasileiro Mas eu conheço quem fala Eu sou tipo o paciente zero Desse caso, entendeu? Eu falo que eu tenho Divertidamente Que é o gerador de Lero Lero Ele vai E aí cada vez que eu fico Mais ansiosa Mais ele gera Entendeu? Eu tenho o Sindiprencio Que é o Sindicato Dos Prendas de Preenchedores De Silêncio Jura? Tipo quando você tá num Uber Assim, tá muito silêncio Põe essa música aí Pô, seu carro cheiroso, hein Tipo, pra quem que eu tô Puxa no assunto? Eu podia só ficar quieta Lendo alguma coisa Vendo a paisagem, né Acho que eu tenho Esse negócio aí também Eu não consigo muito assim Nas situações mais Tipo, pessoas que se conhecem Estão juntas Estavam conversando De repente Murcha o assunto, né Eu fico, gente Por que a gente não tá unido de novo? Vamos Aqui é sua carteirinha De Sindiprens Eu precisava dela Nossa, mas eu acho isso Muito legal Voltando ao que você disse Do YouTube ter nos ensinado muito A gente vai Eu acho que fazendo as pazes Com algumas coisas Que a gente inicialmente Não gosta sim Mas a gente vai aprendendo A valorizar coisa Que em algum momento Podem ter dito Que era ruim Em você Né Tipo Eu sempre fui A criança faladeira Da escola Então tipo, eu terminava o trabalhinho E eu levantava da cadeira Indo de mesa em mesa Pra puxar papo com os outros Eu era um ser sociável Você era a rede social Do pré-escola Eu não era a rede social Entendeu? Talvez hoje eu não seja Tão sociável Ela tem caderneta de escola Que a mãe dela guarda É Tipo, Cristiane é ótima Mas atrapalha os amigos Assim que termina a lição Sempre fui ótima Porém faladeira Mas eu fiz as passas com isso E até hoje, cara É insuportável Terminar um trabalho Depois dela Porque ela não deixa A gente trabalhar Não deixa Não deixa Não queira trabalhar ao meu lado A gente trabalha Em ambientes da casa separada Exatamente De vez em quando Ela entra Vai ter seu tempo Assim, é importante Mas Sobre fazer as passas Eu Eu acho que A gente aprende também A transformar O que a gente aprende Que é defeito Em qualidade Nossa E aí Quando a gente entende Que a gente é bom naquilo É um diferencial E a gente investe tempo Em se especializar Em acreditar Em ir atrás E tudo mais Cara, não tem como Eu acho que é isso Que faz com que Muitos criadores de conteúdo De 10, 15 anos atrás Continuem até hoje Quando a gente chegou Não tinha um cap cut É O filtro era no dedo Que a gente montava Né A legenda era digitada Não tinha nada Gerando nada automático Então acho que a gente Aprendeu A trabalhar De verdade Se você pensar Ano que vem Já vai ser Mais automático ainda Mais automático Aí a gente vai ficar Vintas E todo conhecimento Que a gente vai adquirindo A princípio Parece ser inútil Mas você entende Como aquela coisa funciona Né Isso É isso É você desconstruir Na sua cabeça E falar Ah tá, entendi Como a gente tá fazendo isso É Sem precisar saber De programação Sim Eu percebo como A gente quase não tem mais Esse hábito De pegar um papel E escrever E quando eu quero me concentrar Ou quando eu tô dando Uma entrevista Eu gosto de ter Um papel pra rabiscar Porque às vezes Eu lembro de um nome De um filme Alguma coisa assim E eu percebo A diferença que faz A gente escrever As coisas no papel E escrever na tela do celular Então assim Beleza Talvez eu nunca mais Precise pegar numa caneta Mas eu aprendi A escrever Letra cursiva Letra de forma Fazer Uma cartolina bonita Pra apresentação Então essas coisas Como você falou Talvez Elas não tenham Mais utilidades na minha vida Mas eu aprendi a mecânica Daquilo Então eu posso aplicar Essa mecânica Pra outras coisas Tipo Você não precisa mais Fazer na cartolina Beleza Mas eu vou olhar Pra um powerpoint E eu vou saber Como diagramar Se não tiver um template Pronto ali pra mim Sabe Ou se eu quiser Fazer uma coisa Muito diferente Sim Então acho que Eu concordo muito com você Eu não decoro Por exemplo Em celular Se eu escrever no celular Eu não assimilo Se eu escrever na mão Eu assimilo Acho que tem muito isso Também né Do quão De qual foi o exercício Que a gente fez Originalmente Pra aquele fim Tipo Como você decora Como você memoriza Como você se conecta Com uma história Por exemplo Assistir filme Em casa Pra mim Não é a mesma coisa De assistir no cinema Não Com certeza Eu não consigo Assimilar direito Eu não consigo Criar a imersão Correta Sim Existe um Cara Eu posso reproduzir Exatamente igual Ter a pipoquinha Do jeito que eu quero Tudo igualzinho Apagar todas as luzes Não vai ser igual Não é a mesma coisa Não acontece assim E sabe uma coisa Que eu amo Da experiência de ir ao cinema E isso você não vai conseguir em casa É você viver uma coisa Coletivamente com estranhos Sim Então assim Até a experiência De você estar sozinha Na sala de cinema Também é muito legal É muito legal Mas em geral Mas em geral Vai ter pelo menos Uma outra pessoa E aí às vezes A pessoa rir No momento que você não riu Ou você vai rir E ela também riu E a risada dela é engraçada Então você tá rindo do filme E da risada dela Sabe Ou então você começa A se emocionar e tal E você escuta outras pessoas É muito legal Aí você fala Nossa, tá todo mundo chorando Aqui junto Sabe Eu me arrepio Só de falar disso Mas é Você se sente parte Muito mais daquele filme Porque todo mundo Tá ali contigo Fazendo a mesma coisa que você É Uma onda de energia Que rola ali Você pode nunca mais Ver aquelas pessoas Você pode não ver a cara dela Porque se elas Quando você tá atrás de você Talvez você não veja mesmo Você levanta Vai embora E tá bom Só que vocês viveram Um momento único Que é inesquecível E eu queria aproveitar Essa sua fala linda E chamar um quadro Com uma vinheta inexistente Isso E ela vem do nosso coração Que é história de cinema Eu quero que você conte Se você tiver, é claro Alguma história peculiar Engraçada Diferente Curiosa Que aconteceu Dentro do cinema Ou Sobre No contexto cinema Porque sobre cinema Pra você é meio roubado É, porque você Tá ali atrás das câmeras também Então você pode falar assim Nossa, teve um dia no set Que tá tudo certo Não, dentro da sala de cinema Entendi Ai, cara Eu não me lembro qual era o filme Mas eu lembro que Assim Eu já tive muitos momentos Desses assim De uma pessoa rir De um jeito engraçado E eu tô rindo Da risada dela também Mas eu já fui essa pessoa Eu ri de alguma coisa Num filme Eu não lembro que filme que era E foi muito engraçado Pra mim só Tipo, todo mundo só Deu aquela risadinha E eu fiquei E eu fiquei travada E aí eu tenho um lance Que quando eu rio muito Eu começo a não emitir mais som Exceto por alguns Habitos muito adultos Então eu tava tipo E tipo, por muito tempo E aí as pessoas começaram A rir da minha risada E eu tipo Caraca, eu tô atrapalhando Experiência dos olhos E duvidou pra sempre Vindo sozinha Cara, eu fiquei Pelo menos uns Cinco minutos rindo De um negócio Que as pessoas riram Trinta segundos Mas é isso Ou os outros que lutem As vezes que estão erradas Achei maravilhoso Quer chamar A sua vinheta inexistente Então A minha vinheta inexistente Do meu quadro é Eu não aguento mais Falar desse filme Você se vê obrigada A falar de algum filme E você não aguenta mais Tipo um filme Muito clássico Tipo algum Que você fala Às vezes é um filme Que todo mundo fala E você não gostou Às vezes é um filme Que você já falou Muitas vezes E tipo Já foi pro hall De filmes antigos Já foi Já foi Já passou Às vezes pra quem Quem é profissional Ela já sabe qual é o filme Não Porque às vezes Pra quem é profissional De cinema É diferente Não, eu achei Que o sorriso dela Tipo assim Eu bem sei Mas eu não quero falar E tá liberado Se você não quiser falar Não, é que eu tô lembrando Sabe o Esperon Que faz conteúdo também Sim O Esperon sempre fala Mal de Donnie Darko, né Tô lembrando dele Falando mal de Donnie Darko Mas você gosta de Donnie Darko? Eu acho que é overrated Acho que é super estimado Ah, mas é tipo Crepúsculo Que durante um tempo Só os fãs gostavam Depois virou uma coisa Extremamente criticada E aí foi pra um lugar Que tipo É incrível Falar de Crepúsculo Aí você fica Mas em que momento? Incrível Entendeu? Rolou isso com Donnie Darko Em algum momento Assim Esse movimento É porque Donnie Darko Ele ganhou uma roupagem Que não tem a ver Com filme Ainda me vendeu Donnie Darko Eu nunca tinha assistido Aí eu fui assistir Eu falei Eu adoro Donnie Darko A onda da galera Tava hypado Tava hypado Falando Cara, não é incrível Então eu concordo com você nessa aí Quer dizer que você não, né? Conhece Perón É Cara, eu acho que Assim, recentemente O filme que eu meio que Eu não aguentava mais falar Mas se me desse a oportunidade Eu ia falar Tipo Regina George Assim Eu não aguentava mais Parar de falar dela É... Oppenheimer Nossa, sim Eu virei open hater E tu fez um monte de vídeo Tu virou open hater? Eu virei Porque assim Eu vi o filme na cabine Gostei Aí eu fui ver de novo Com o meu noivo Gostei Entendi demais também Aí estragou tudo Pra mim Não, não Calma, calma Aí a segunda vez Que eu vi Eu entendi um pouco mais Porque tem essa coisa De tipo Passado, presente Bruto e branco, colorido Enfim Consegui Aprender mais Sobre a história E aí eu fui vendo Várias pessoas falando Nossa, mas os personagens Femininos do Nolan São muito ruins Muito fracos Não sei o quê E eu tipo Hum, tá Beleza Vamos repensar aí E aí eu fui rever Alguns outros filmes dele Tipo Interestelar Que é muito bonito É Só que é o tipo de filme Que é bom ter visto Não estar vendo Hum A memória que você fica dele É muito melhor Do que o filme de fato é E os filmes Por exemplo Do Como é Aquele cara que fez O Sangue Negro Eu não vou lembrar É um diretor Que tem três nomes É Esse diretor Os filmes dele São horríveis de assistir Mas quando termina É incrível Eu fico feliz De ter assistido Sabe Aquele tramo fantasma Que tava no Oscar Uns anos atrás Eu sofri vendo o filme E quando acabou Eu falei Meu Deus Que filme incrível Não sei se eu vou rever Mas é muito bom Caraca E aí Você entrou nessa Com Oppenheimer Com Oppenheimer Eu comecei a ficar pensando E pensando sobre aquilo E tudo vai reavaliar A questão das personagens Porque é bizarro mesmo É E aí Quando eu comecei a pegar Os trechos das cenas Eu comecei a pensar Porque eu acho que o Nolan Ele faz muito bem Essa coisa de te conduzir Pelo que ele quer contar Só que às vezes Você consegue ver Os fiozinhos da marionete Sabe Sim Tipo quando você vai Num parque de diversões Tantas vezes Que você começa a ver Tipo Ah, aquele boneco ali Tá sem piscar Aquele ali Tá com a luz quebrada Sabe Você começa a ver Os defeitinhos Então o Nolan Ele entrou numa coisa Meio formulaica Que no Oppenheimer Eu já consigo identificar Algumas dessas coisas E aí Quando foi indicado Ao Oscar Começaram Mais tópicos Sobre Oppenheimer Porque talvez Se não tivesse passado Pelo Oscar Eu não teria mais Revisitado esse filme E aí Quando ganhou Ah não Foi muito Não dá Qualquer outro filme Podia ter ganhado Menos Maestro Que é pior do que eu peguei Sim Mas todos os outros Eu entenderia Tipo assim Pobres criaturas Eu nem gostei tanto Mas eu entenderia Ganhar E achar maneiro Porque tem que ter Coisa diferente no Oscar Daí eu fiz um vídeo Quando foi no dia seguinte Do Oscar Porque no dia do Oscar A Carol casou também É Pois é E eu fui madrinha Do casamento dela Caraca Não Eu falei pra ela Você casou E arrastou uma galera Juntos E aí Eu fui Pro começo Ele me arrumei com ela No começo da cerimônia E tal Saí correndo Pra fazer o Oscar Pipocando E aí voltei Quando acabou Ah eu vi isso Tu fez o bate e volta Ainda não É Meu Deus E aí eu fiquei Até o final da festa Que foi sei lá Quatro da manhã Aí no dia seguinte Acordamos lá No lugar da festa Tomamos café da manhã Fomos pro aeroporto Voltamos pra casa Então foi essa maratona toda Quando eu cheguei em casa Deitei Agora eu vou falar mal Não Eu falei assim Agora eu vou descansar Aí eu Não Tem um negócio aqui Aí eu fiz uma série de stories Que acabaram virando um reels Que eu guardei ali Que é Que eu sou open hater agora Porque Quantos filmes iguais A Oppenheimer A gente já viu Sim Que é Que é Um homem Branco Cientista Meio Controverso Que o filme pode ou não Passar pano pra ele Muito inteligente Porém fez um negócio bem errado Mas a gente Passa um pano Porque é muito inteligente Exatamente Abanço da humanidade E baseado em história real Dramas reais Aí eu fiz uma Uma pequena busca ali no IMDB De quantos filmes Eram parecidos E assim Não aguento mais falar do filme Mas tô aqui Calanquinho Então faz em junho E ela ainda é open hater Cara Essa pergunta é muito boa É Muito né Mas eu acho muito legal Porque a gente Às vezes esconde Alguns Não quero pensar sobre isso Não quero Falar sobre isso Não quero entrar nesse caminho E às vezes é ali Que tá o seu eu É naquilo que você dispensa Porque não te faz bem É Tipo eu não quero acessar Esse lugar Por quê? Porque me faz bem Mas a internet faz a gente Sentir muito assim né Porque o algoritmo Te obriga A assistir coisas Ou que você gosta muito A bolha te favorece né Ela não te desagrada É E aí ele vai te entregando Coisas boas Coisas que te satisfazem De alguma forma E a gente espera A mesma coisa da vida E a vida não é assim Era isso que eu ia dizer A gente tá Teoricamente nesse momento Se doutrinando A viver em ambientes Extremamente confortáveis Sim Que nos servem Aquilo que a gente busca E quer o tempo inteiro Mas a vida não é Este morango delicioso Não é mesmo A vida vai botar Uma poça No meio do seu caminho Num dia de salto bonitinho Aprendemos com Joseph Klimber Exatamente Na própria internet É bem nessa energia Interrompendo a conversa Rapidinho Pra te lembrar Quais filmes Chegaram essa semana Na UCI Começando pelo Icônico Um Lugar Silencioso Dia 1 Filme de John Krasinski Que vai contar A origem Desse caos Do universo Que deixou Todo mundo Em silêncio Inclusive você Que eu sei Dentro da sala de cinema Que não conseguia Nem comer a pipoca Tem cinema nacional Com comédia Em toda graça Que inclusive É o filme Da semana Na UCI E você garante A sua meia entrada Por 11h50 E o filme A Grande Fuga Que é a despedida Do ator Michael Caine Atualmente Com 91 anos Esse é o último filme Da carreira dele Que conta a história De um veterano De guerra Que decide realizar A sua última aventura Da vida Aquele tipo de drama Que te empolga Na cadeira do cinema Corre na UCI Garanta seu ingresso E eu te encontro Na sala do cinema Esse final de semana Tem uma outra estreia Dessa semana Que eu acho legal Perguntar pra você O que você espera Também Que está inclusive Estreando hoje No dia que este podcast Está indo ao ar Que é Um lugar silencioso Dia 1 Isso O que você achou De um lugar silencioso Eu gostei muito Foi um dos últimos filmes Que eu vi antes da pandemia Nossa E Delícia Pois é né Foi meio Não sei Apocalíptico demais Sim Mas Foi imprescindível A experiência de ver no cinema Porque essa imersão O som Tu lembra da pipoca Que ninguém comia É Tem isso A sala As pessoas Capravam pipoca E ninguém comia E saía Um pacote cheio Eu não esqueço Dessa experiência Porque eu lembro Que eu fiquei Com pacote de pipoca Assim E ninguém mais Fazia barulho Eu ficava Gente ninguém Tá comendo Isso era muito legal É verdade Eu acho que eu Não sei se eu tive Essa experiência Porque eu acho Que eu vi na cabine E aí na cabine Não tem pipoca Já não tem pipoca Mas enfim Eu me lembro disso Dessa tensão Do som E eu achei Uma premissa Muito boa Teve o 2 né Teve Que eu acabei não vendo ainda Mas eu gosto muito De filme de origem Tipo Eu sou uma das poucas pessoas Que gostou do filme Do Wolverine Origens Ou pior que seja Porque eu gosto De saber a história De como as coisas começaram E tal Mad Max Por exemplo Todo mundo gosta mais do 2 Eu gosto muito do 1 Porque é um Ele é um mix Do universo Após apocalíptico Que a gente já viu E uma coisa Que a gente vive hoje em dia Então quando você tem Uma história de origem Você consegue Ver o que que O que que saiu daqui Meio que desfazer esse nó Sim Então eu tô bem empolgada Pra isso Acho que vai ser interessante Eu também acho Eu acho que vai ser Dá tchau pro povo Que tá passando bem aqui Eu acho que Eu acho que talvez Vindo agora Depois de uma pandemia Trazendo outros conceitos Eu queria muito Ver isso Sabe Tipo Se é a origem do negócio É sempre legal Identificar os erros Os problemas Porque a gente pratica muito Mesmo já tendo vivido Uma pandemia A gente continua praticando Muitos erros Super A gente voltou Como se nada tivesse acontecido A gente simplesmente Resetou o nosso sistema Então eu gosto Desses filmes de origem Por isso assim Pra ver tipo Qual foi o botão vermelho Que apertaram Que deu essa bosta gigantesca Pra gente evitar Este botão Gosto disso E acho que é isso Não, mas eu queria saber dela O que você achou Da direção do John Crescent Ah, isso é uma boa pergunta Porque é Eu acho que parece Um pouco Com o que a gente espera Por exemplo De você Você cria conteúdo Pra internet Gente, eu tô esperando Um lugar sensioso de mim Eu tô até intimidada Dia zero Não, mas a gente esperava Do John Crescent Que um ator De comédia Diferente Assim, não é Um padrão americano É, eu não esperava dele O que ele entrega O que ele entregou Verdade Eu queria saber de você Antes de dar a nossa opinião Também pra não infectar O que você achou Da direção dele Então, eu sempre tive Muito preconceito Com atores que dirigem E atuam no mesmo filme, né Só que Cada filme que eu vejo Que é assim Me faz dobrar a língua Porque É um preconceito Que vem da onde? Você acha que é muita coisa Pra gerenciar? Eu acho que vai De uma vaidade muito grande Tipo assim Jura que não tem ninguém Que possa fazer Nenhuma dessas funções Você é o cara Pra fazer isso Porque é bem mais comum Ser homem do que ser mulher, né Isso é Então eu sempre ficava pensando Assim, nossa Mas por que a pessoa Faz isso? Por que que Não pode ser outra pessoa, né Mas cada filme que eu vejo Que é Atuado e dirigido Pela pessoa Eu falo Realmente Ficou muito bom Acho que tem que fazer Uma lição de casa Mas Com a minha experiência De assistência de direção também Eu entendo que existem Pessoas invisíveis Ali naquela produção Porque É literalmente impossível Você tá vendo o monitor E atuando ao mesmo tempo Exato Então você tem que confiar Que a pessoa Que vai te direcionar Tipo, anda pra lá Olha pra cá Não sei o que Ou então alguém Que vai fazer o seu estandinho Quando você tá olhando No monitor, sabe Tem que ter alguém ali Pra fazer um pouco Dessa função Então Eu fiquei muito surpresa Por ele estar no filme E ele dirigir E também por não ser Uma parada de comédia Eu nunca assisti The Office Então eu não tava Tão familiarizada Assim com esse trabalho De comédia dele Eu sabia Só que ele era Ator de comédia E E no segundo Ele já tá morto Não era assim Então eu falei Ah, beleza Agora ele vai dirigir mesmo Acabou o calor O filme Muito bom Mas eu achei que Fez a lição de casa E é muito bom Ver atores dirigindo Porque eles Têm um olhar Mais focado em outras coisas Né Sim Eu falei do maestro Que eu não gostei tanto Mas tem uma cena Bem interessante Que é quando tá rolando O desfile lá De Thanksgiving Eles tão tendo uma DR Dentro de uma suite de hotel E nas janelas Dá pra ver os balões passando E ali é uma cena De diálogo Parada Câmera parada E os dois Parece teatro, sabe E é uma coisa Que a gente não valoriza tanto No cinema brasileiro Porque aqui Justamente porque Tem muito ator Que dirige E muito diretor Que veio do teatro Que veio de uma carreira De atuação A gente tem esse Esse cuidado Esse cuidado não Essa priorização Da atuação E em Hollywood Eu acho que existe Existe uma priorização Da montagem Então eu vou fazer Um take do aberto Um take do fechado Um take do outro fechado Eles já estão editando Eles já estão preocupados Com o momento Isso E conforme você tem mais dinheiro Você pode fazer Mais takes Com mais câmeras Então menos tempo Então é comum isso Os diretores Que não são da atuação Eles fazem muito corte Especialmente em filme americano Sim E aí quando a gente vê Os diretores americanos Atores Eles fazem o que a gente faz No cinema brasileiro Sensacional Ah, que legal Nossa, esse foi muito legal É Mas vou te falar De John Krasinski Assim Eu acho ele um pouco É Não é corajoso O que eu queria dizer Assim Mas eu acho Destemido É Ele meio que foi Sabe Porque ele vem De uma geração Que tem muitos iguais A ele Sim Né Foi um momento De Hollywood Que eles cuspiram Vários John Krasinski Assim pro mercado Bonitinho Engraçado Carismático Romântica Tinha uma Toda dramédia Tinha uma E tinha o do terror Tinha o da ação Mas tinham vários Acontecendo ali E tinha ele no The Office E aí Poucos ficaram Poucos ficaram É De forma bem estruturada No mercado Buscaram outras coisas Pra fazer Tipo A Reese Witherspoon Ela buscou outras coisas Pra fazer A Jennifer Aniston Ela buscou outras coisas Pra fazer Né A galera foi caminhando Pra produção Pra idealizar projetos E não atuar Isso que você falou Muita gente foi se tirando Um pouco de cena E indo pra trás Das câmeras E ele foi De uma forma Muito ousada Mas eu acho Que ele foi Por causa da Emily Blunt Eu sinto Eu sinto uma vibe Então Eu tenho a impressão Muito pulso firme Que o lugar silencioso É uma troca de ideias dele Eu também acho Estamos aqui Do casal Estamos aqui nos arrumando Pra dormir Sabe aquelas ideias Que botam antes de dormir Botou uma ideia Aqui agora E aí ele trouxe a ideia Ela comprou Quem trabalha Em casal Sabe que isso acontece Tipo meia-noite sim Tive uma ideia E é isso Levante e ouça A minha ideia Porque ela é genial É isso que acontece É verdade E eu acho que foi Um projeto pensado Num ambiente pequeno Como vocês estão falando Meia-noite de madrugada Que conseguiu Um orçamento legal Então ele teve Uma potência de Virou uma franquia Sim Potência de Grandes orçamentos De uma ideia Que pode ter sido Realmente Uma coisa bem íntima É muito íntimo Os Nolan Fala né Que eles criam assim Que eles criam muito Na intimidade Da vida deles É o apocalipse Do filme É pra tornar Mais íntimo Aquela perspectiva Você se isola Você não faz barulho Você conhece as pessoas No olhar E você É muito próximo Muito íntimo Você entende Aquelas pessoas Problemas que elas estão passando E aí as soluções São soluções Que realmente De uma preocupação De um carinho Muito forte De um personagem Pelo outro Isso é uma coisa Que eu amo Na ficção científica E até na fantasia também Mas acho que a ficção científica Ela tem isso Como uma premissa Você usa a ficção científica Como ferramenta Pra falar do ser humano É Você não tá falando de robôs Você não tá falando de alienígenas Porque quando eu falo Gente, ficção científica É terapia coletiva Todo filme Ou série de ficção científica Que sai É pra botar Todo mundo sentado pensando Sim Mas pode seguir Desculpa A ideia é essa E isso não é uma coisa Tão inovadora assim Que eu tô falando Sabe? Não é uma coisa Que alguém pensou Cinco anos atrás O Júlio Verne Era um escritor Que escrevia A obra de ficção científica E ele sempre buscou No centro ali Dos livros dele Falar da humanidade A gente usa ferramentas Pra que a verdade Seja mais fácil de digerir O Chaplin também falava Isso sobre a comédia Às vezes tem temas Que são tão pesados Pra falar num grano Que você faz rindo Você fala sobre isso rindo Tempos modernos, né gente? Não tem nada mais Destruidor de mente Do que tempos modernos Menina Eu que fui no evento De cinema brasileiro E tava o Lula lá E aí ele discursou Falando que ele tinha Tipo um cineclube lá Da galera do sindicato E o primeiro filme Que ele organizou Pra todo mundo ir Era tempos modernos Gente, não sabia Lula cinéfilo Foi o primeiro filme Que eu assisti na faculdade No primeiro período De administração Logo a lapada De tempos modernos Na tua frente E você ficando tipo Ok O que eu farei Da minha vida agora, né? Porque eu escolhi Literalmente a profissão Que rege Tempos modernos É bem impactante Esse filme Esse eu nunca vou esquecer Esse e Piratas do Vale do Silício Que foi o meu primeiro Que é horroroso Mas fala sobre a revolução Ali de São Francisco Revolução tecnológica Dos anos 80 Mas e se você fosse Dirigir um filme seu Sem 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 seguir a linha nula Você vai só dirigir Tá Sem seguir a linha Também de um Krasinski Você não vai atuar Você vai tipo Literalmente O que você gostaria De entregar? Eu gosto muito De assistir drama Então provavelmente Eu iria pra um lado Mais de drama Não sou uma pessoa Que lida bem com comédia Eu sou muito crítica Com comédia Nem tudo me faz rir E eu acho que comédia É um negócio muito difícil Eu já tentei Já fiz um curta de comédia Que poucas pessoas riem E não é assim Ah, só os inteligentes riem Não, é só os Os dodói da cabeça Que riem Então eu tentaria Fazer um drama Mas Ultimamente Eu também tenho flertado Um pouco com romance Sério? Eu tenho um projetinho aí Quem sabe Vinga De uma série De romance E Eu sou Meio anti Trilogia do Before Sabe? Então Apesar de eu gostar De romance Eu não gosto Do que as pessoas Sempre amam Do romance Eu gosto do lado Triste Ou do lado Não sei Não sei dizer Por que eu não gosto Do Before Você lê romance? Leio Leio Eu tava lendo Antes do Eu tava falando pra você Antes da gente começar a gravar Que eu tô lendo Sociedade do Cansaço Que é cada capítulo Uma chinelada na cara Mas antes eu tava lendo Jane Eyre Que é um robótico Sim, é clássico Eu gosto muito de ler livros clássicos Porque eu acho que eles também Ainda tem o que contar pra gente Que nem você tava falando De tempos modernos Sim Tem livros que Não importa quanto tempo passa Eles continuam falando com a gente Sim Teve um que eu recebi Da Antofágica Que é o Curtiço E aí eu não tinha lido na escola Eu amo o Curtiço tanto Do nada um dia Sabe aquele negócio Que a mão vai sozinha E pega um livro da estante Foi o Curtiço E Eu não Eu moro no Rio de Janeiro Faz pouco mais de 10 anos Então E o livro acontece Na Zona Sul do Rio de Janeiro E aí eu Gente, eu conheço esses lugares É imersível E é tipo É um mix de fofocas Muito boas É muito bom Aí eu falei pra minha mãe Mãe, você tem que ler esse livro Aí ela também se apaixonou Pelo Curtiço Nossa, eu amo Então são coisas que ainda ficam ali Sabe Eu gostaria de fazer um filme Que ele não tem a ver Com o nosso tempo Ah, vamos falar Sobre uma influenciadora Que conhece Não sei o quê Não quero falar isso Eu quero uma coisa que vai durar Então, mas eu acho que Como você gosta de romances clássicos E você não gosta da parte Romantiquinha do romance Você gosta da Da trajetória, né O que levaram essas pessoas A se encontrar na vida Resumindo assim Não necessariamente sofrimento, né Mas a vida delas acontecendo Eu acho que o romance clássico Entrega isso Porque não existia E aí pensando nas autores mais antigas Não existia uma necessidade de venda Elas sabiam que não iam vender Quase Elas escreviam o que elas pensavam Que é o que acontece Com a comédia no cinema brasileiro, né A gente opta por fazer comédia no Brasil Porque vende mais Vende mais Vai bater no cinema E o público geral vai É o gênero mais popular do Brasil no cinema, né E aí Eu acho muito interessante Assim, quando eu pego um romance modernoso Assim, pra ler Tipo um livro mesmo Foi lançado É Mas até mais recente, né Agora, depois da pandemia Cara, tem os romances de Sei lá, 200 páginas Eu fico, não tem como Eles se conheceram Foram no cinema e se casaram Acabou Não tem como acontecer um romance E eu vejo que existe uma necessidade muito grande de Primeiro, panfletar alguma coisa Qualquer coisa que seja Ou seja, você militar do seu jeito Dentro daquela história que você tá entregando E fazer chegar logo do ponto A ao ponto B muito rápido As resoluções são muito ágeis E você fica Toma, mas eu nem assimilei a briga E já tá tudo bem, sabe Eu acho que antigamente era um pouco mais dramático isso Era um pouco mais demorado Pessoas viajavam por cinco anos Né, tipo Antes do amanhecer Eu falo, gente Aquilo ali Antes do amanhecer Ou depois da meia-noite Não sei o que Aquela trilogia famosíssima É uma parada que, tipo Nem termina direito É Entendeu? E é clássico Eu acho que o meu problema Com a trilogia do Before É que a personagem da Acho que é Celine O nome dela, né Ela é claramente O que um homem acha Que uma mulher é Então eu acho que Esse é o desafio do romance Você conseguir fazer Os dois lados Serem verdadeiros E não tô nem falando De um casal heterossexual Pode ser um casal de homens Um casal de mulheres Tanto que faz, né É Você tem que ter personagens Que tenham Verdade ali dentro, sabe E eu acho que Aí entra muito O trabalho do ator Nessa websérie que eu dirigi É uma história de Duas amigas Uma fica viúva E a outra tá separada E as duas E as duas vão morar juntas Então cada uma delas Carrega uma carga dramática Muito específica Porque uma Queria estar casada Mas não tá Porque o marido morreu Ela era muito feliz No casamento Mas o marido morreu E a outra Queria estar casada Mas não com aquele cara Que ela era casada Por isso que ela se separou Sim Então as atrizes Nos ensaios Elas iam trazendo Tantas coisas interessantes E tantas reações E existe uma coisa Que vai se desenvolvendo Dentro da narrativa Que é uma pequena inveja De uma com a outra Porque acha que O problema da outra É melhor de lidar E aí como é que você faz Essas duas personagens Mostrarem que elas estão Invejando a vida Uma da outra Sem que elas sejam odiáveis Sim Porque a menina Que tá separada Como é assim Ela tá com inveja De uma mulher Que perdeu o marido Sabe Então o tempo inteiro Eu falava pra essa atriz A Juliana Que ela tinha que Trabalhar nesse lado Dela ser likable E a outra Que a Mari Que ela é a autora Do roteiro Ela que me chamou Pra dirigir O problema Da personagem da Mari Era que ela não podia Ser muito coitada da Holândia Ela não podia ser A tadinha da Silva Uma vítima Da própria vida É E aí a gente conseguiu Encontrar um jeito Muito legal De conduzir isso A partir dos ensaios Com os atores Então eu sinto Que eu teria Tipo um esqueleto De um roteiro E a partir do momento Que entram os atores A gente começa a construir Um pouco mais Essa personalidade Sim E eu acho que o roteiro Nunca tá pronto Quando ele tá pronto O roteiro tá pronto Quando o filme tá pronto Eu acho que essas histórias Elas vão ganhando vida Elas vão ampliando E aí depois que o filme Tá pronto De qualquer jeito Quando chegar pro público Quando as pessoas Forem assistir E começarem a assimilar Com as suas próprias vidas E hoje em dia, né O filme sai Não tem nem 24 horas Já tem Milhões Só isso De reações E emoções Que conduzem As outras Em vez de série Em vez de dois Gente, pra comentar Eu não consigo Eu não consigo Nossa, isso é Eu não consigo ver Áudio de WhatsApp Que lindas Meu Deus Vocês são maravilhosas Eu não consigo ver Áudios Com filha Amei demais Cara, não tem podcast Melhor do que esse ambiente É muito bom Esse estúdio É muito bom Essa interação Assim, é inegável Assim, de ser Uma das melhores Eu não consigo ouvir Nem áudio de WhatsApp Vezes do Lens Eu consigo Em qualquer velocidade Depende da pessoa Tem gente que fala Uma velocidade meio lenta Eu acelero Eu só entro Eu sei que as pessoas Me aceleram Até no YouTube É, mas eu não consigo não Cara, eu preciso ouvir a pessoa Eu acho que tem Dois assuntos ali Dentro dessa frase Que você falou Uma que é A morte do autor Que é uma linha filosófica De muito tempo já Do século XX Que é Não importa o que o autor Queira dizer com aquilo Importa o que você Aprendeu com aquilo E aí eu acho Que essa necessidade Da gente estar sempre No próximo, no próximo, no próximo Que pra mim É o grande problema Da gente ter um autoplay Acaba o episódio da série Já vai pro próximo A gente já tirou A gente já tirou Eu fiz um vídeo Ensinando a tirar A gente tirou Por causa do meu vídeo Eu que englobulei Por causa do seu vídeo A gente tirou Pois é A gente não pensa Sobre que a gente acabou De ver Por isso que eu gosto De séries que saem semanais Eu nem gosto muito de séries Mas eu gosto De ser semanal Sim Porque você pode pensar Sobre aquilo Pensar com o que você Sentiu em relação àquilo E essas visões Elas mudam Que nem eu tava contando A história do Oppenheimer Gostei e depois desgostei E o Pobres Criaturas Eu gostei e depois desgostei Mas o trabalho do espectador Ele é muito Meio que invisível Porque a gente não fala Sobre isso Sim Porque as pessoas Elas terminam de ver um filme Elas querem saber O que o criador de conteúdo Delas favorito Quer achar sobre aquilo Exato Ou então Você não pode gostar De tal obra Porque o diretor Tá sendo acusado De assédio É isso E aí Com a morte do autor Com essa filosofia Da morte do autor Eu não me lembro quem foi Não é do Foucault Eu tô com o Foucault Na cabeça Mas não é do Foucault É Vai aparecer aí na edição Se vira editor Eu achava que tinha alguém ali É A morte do autor tem isso De não importa O que o autor quis dizer No A Culpa das Estrelas Tem esse exemplo perfeito Na história, né Ela vai até A Holanda Pra Encontrar o autor Do livro favorito dela Pra perguntar O que acontece depois E o cara fala Não acontece nada Eles não existem E aí Ali Pra ela Morre a imagem Do autor também Como esse criador Esse ser iluminado Então Eu acho que tem Esses dois assuntos Que eles se misturam Bastante nessa época Que a gente tá vivendo Onde tudo é muito rápido E a opinião dos outros Importa mais do que a nossa Que não é de verdade Acabou de acontecer Isso comigo É Eu Não emiti Uma opinião Como assim De um assunto Que tava polêmico Né Tipo Um lado tava odiando demais O outro lado tava Defendendo cegamente E eu fiquei Tipo Mas eu nem tive Tempo de pensar E aí Eu não emiti uma opinião E quando as pessoas Vinham me cobrar opinião Eu ficava Mas eu ainda não cheguei A uma conclusão Eu quero nem saber Do que que é No off Elas começaram As pessoas começaram A dizer que eu tava Pagando de isentona Porque tava muito polêmico Né Eu fiquei Não gente Eu tô pensando Existe um processo Pra pensar Né E formar uma opinião E transformar essa sua opinião Em algo público Em algo que vira do outro É mais sério ainda Você tá compartilhando Uma fatia Uma fatia do seu pensamento E você tá E aí no nosso trabalho Influenciando outras pessoas A pensar É responsabilidade da influência Cegamente no que você falou E aí eu não queria Mas por inbox Quando me mandavam mensagem Eu falava Tô reassistindo pra pensar Recomendo que você faça igual Ah, mas eu odiei Não, não, não Quero saber o que você pensou Eu tô muito curiosa Você Você tentou reassistir Eu ficava falando assim Eu fui meio que Criando um ambiente Que as pessoas Acalmaram Sim Comigo Reassistiram Mudaram suas opiniões Deixaram de ser tão enérgicas É, e consegui conversar Né Eu acho que essa que é a questão Porque Você Quando você só assiste Alguma coisa Em rede social Você se apega Pessoas que pensam Parecidas com você E aquilo que não é parecido É o que a gente tava falando É criminoso É surreal E aí no momento Em que você Passa essa fase E consegue Mesmo tendo uma opinião diferente Conseguir conversar Eu acho que é o próximo passo Da internet, sabe É Eu tenho essa fé Porque é muito tóxico Da forma que tá Acreditamos O problema é que Eu acho que A polarização Então a internet Ela tá se moldando Pra que você não pense Sobre o que você tá consumindo É muito louco Que quando a gente Começou a fazer vídeo A gente sabia O nome das pessoas Tipo Ah, eu vou entrar no canal Da Lully Pra ver se ela postou vídeo Sim Hoje em dia Você começa a seguir alguém E você não sabe nem O arroba dela E aí você fala Ah, eu vi um vídeo Muito legal De uma menina Cara, eu passo direto Por isso Não é Eu salvo tudo Porque eu sei Que se eu quiser voltar lá Eu não vou lembrar O nome da pessoa Sim E a rolada infinita Ela é traiçoeira Porque você aprende tudo Sobre o comportamento das baleias Passou Agora você já tá Hiper focando Em a história Das calças Sim E aí você não apreende nada Você tem pequenos Pequenos fragmentos De informação Que você pode jogar Numa conversa de bar E sair como cultão Só que não tem Nenhuma profundidade nisso Você vira um jogo de trivia Você começa a jogar Informações soltas E aí se alguém Capturar Capturou E aí pra você ter Uma informação Você realmente precisa Se aprofundar naquilo Seja um tema Que não afeta Tanto as nossas vidas Tipo Ah, gostei Eu não gostei de um filme Ou temas que realmente Afetam a nossa vida Temas políticos Sociais Ambientais Então tudo isso Você precisa saber De quem você tá Puxando informação Ter o seu conhecimento Pra também dizer Ah, beleza Eu confio muito Nessa pessoa Mas não concordo Com tudo que ela tá falando E tá tudo bem Você pode continuar Seguindo ela Você pode continuar Se informando Através dela E você precisa ter Esse tempo de digestão Do pensamento Eu sempre falo Que a gente tem O tempo da digestão Do filme Então qualquer coisa Por favor A gente Quantas vezes em casa A gente não termina De ver um filme Alguma coisa assim E aí a gente Se olha no sofá E fala Não converse comigo agora Tipo, nem entra a gente A gente precisa Os créditos de um filme São feitos pra você sentir Exato Aquele momento ali Inicial dos créditos É pra você realmente Inspirar aquilo Que você absorve Vintage A gente pode estar Sendo muito retrógrado Mas ainda assim Eu acho que é Uma forma gostosa De consumir arte Mas eu super concordo Quando a gente vai Em cabine Eu não sei se vocês Já me viram fazendo isso A gente não conversa Com ninguém Eu fuge de filhinho Porque quando a pessoa Chega E aí, gostou do filme? Gente, eu não sei dizer isso É, isso Pelo amor de Deus Meu cérebro ainda tá E assim, eu entendo A pessoa da assessoria Perguntar isso Porque às vezes Ela tá ansiosa Pra saber se as críticas Vão ser positivas ou negativas Mas outros críticos Perguntando pra mim O que que eu achei Ai, desculpa Deixa eu pensar um pouco Não me impressiona Eu vou poder Oferecer uma frase Incrível agora Super elaborada, né Cara, Lúlia Eu acho que você Vai ter que voltar No outro momento Ai, me chamem Pois temos muitas coisas Pra conversar ainda Com certeza Obrigada por ter vindo Faltou assunto Faltou assunto, né Faltou tempo Faltou tempo Pro tanto de assunto Pro tanto de assunto Mas é isso Obrigada por ter vindo Espero que você volte mais Obrigada, gente Espero que a gente fale Muito de cinema ainda E quero te ver muito Lá em Cannes Em qualquer lugar Que você queira estar Com os seus super projetos Maravilhosos Estaremos lá falando Conheço Desde que Era de verdade Desde que o cabelo Não era só rosa Verdade Era muita cor Iria dar um trabalho Cara, não dá tão trabalho Não tem como Não tem como Você é libriana Porque você valoriza a vaidade Isso é verdade Eu gosto de coisas bonitas Então é isso Aí você acha Que não tá perdendo tempo Você tá investindo, Téo Olha Alô, eu psicóloga Preciso marcar uma sessão Essa Mas obrigada por ter vindo E convide o povo Para ver mais de você Sim Onde vocês me encontram No YouTube ainda tem lá Os meus vídeos No canal Luli de Verdade Mas eu não alimento mais Porque cada vez que eu posto vídeo Eu perco um inscrito Essa é a internet Essa é a internet de 2024 Exatamente Estou no Instagram Luliluck Vai aparecer escrito E nas plataformas de podcast Tem o laboratório de cinema Onde o meu podcast Tá lá disponível É como se fosse um curso De cinema gratuito Justamente porque Eu acho que o conhecimento Em cinema Ele tem que ser acessível E é isso Me encontram E ficaremos em breve Nas telas do cinema brasileiro Tenho certeza Será? Tomara Acho que sim Aquele dirigir do povo Acho que sim Exato Né? Mas é incrível Vai ser muito legal Faço votos Muito obrigada Isso, obrigada Muito obrigada E até a próxima semana Tchau Tchau Tchau